Se eu te pedisse pra pensar em uma pessoa autista, como você imaginaria essa pessoa? Pense na idade, no jeito, se sua imaginação permitir, imagine a fisionomia dessa pessoa. Provavelmente você pensou em uma criança branca do sexo masculino, acertei? Calma, isso não é culpa sua. Fomos ensinados a correlacionar autismo a apenas esse perfil. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o porquê da diversidade ter menos acesso ao diagnóstico de autismo e outras neurodivergências. O vídeo publicado no dia 10 sobre interseccionalidade pode te ajudar a entender melhor esse tema. Vamos começar pela explicação. Transtorno do espectro autista é um transtorno no neurodesenvolvimento que pode gerar algumas diferenças no comportamento do indivíduo, como dificuldade na comunicação e socialização, rigidez cognitiva, hipersensibilidade dos sentidos, entre outros. Apesar da humanidade já conhecer o autismo há mais de um século, só na última década esse assunto tem saído das sombras e as informações verdadeiras sobre ele têm vindo à tona. Mas o que a pauta racial tem a ver com a pauta do autismo? Você sabia que pessoas negras autistas, estatisticamente, têm menos chance de serem diagnosticadas na infância e menos acesso a profissionais adequados? Não só as pessoas negras, mas vou explicar o porquê. Alguns fatores culturais e sociais fazem com que pessoas autistas que se distanciam desse perfil homem branco de classe média ou alta sejam diagnosticadas corretamente. O autismo, infelizmente, ainda é extremamente estereotipado e com informações mal difundidas. A falta de informação sobre o autismo ainda é tão grande que é necessário explicar para a maioria que ele não é uma doença. Vamos pensar na classe social. Pessoas de classe mais baixa têm menos acesso à informação adequada e ao longo da vida há menos tratamentos especializados, mesmo tendo o SUS em todo o território nacional. Sabemos que a população negra está majoritariamente na classe baixa e trabalhadora, que é a classe mais diversa, e conforme vamos subindo de classe, o perfil étnico vai se tornando cada vez mais branco. Nessa intersecção, a grande massa de pessoas negras de classe baixa sofrem com mais essa desvantagem. Crianças negras já sofrem com milhares de estereótipos criados pelo racismo, sempre ligados à sua postura, à sua personalidade e à sua aparência. Dessa maneira, crianças pretas que são neuroatípicas frequentemente ou não são diagnosticadas corretamente ou sequer têm oportunidade de ser, passando a descobrir que são autistas, TDAH ou outras neurodivergências apenas na fase adulta. As grandes mídias e o audiovisual infelizmente corroboram para manter essa cultura do autista com cara de branco e homem. Dificilmente se acha um personagem diferente nesse perfil, apesar de existirem. Também falando de desinformação, a grande parte das pessoas se esquece que o autista também cresce, se torna adolescente, adulto e idoso. O fato de não ser devidamente diagnosticado na infância faz com que autistas sofram a vida inteira com a sensação de exclusão, não pertencimento e dificuldade em fazer e manter relações. O autismo grau 1 de suporte, muito erroneamente chamado de leve, é o que mais passa despercebido, uma vez que os indivíduos nessa condição normalmente não têm atraso na fala ou na cognição, mas ainda assim sofrem com a rigidez cognitiva e a dificuldade na sociabilidade. É no grau 1 onde estão a maioria dos casos de depressão, ansiedade, traumas sociais e a maior probabilidade de ocorrer aquela palavra com S, que as plataformas não gostam que a gente fale. Estatisticamente, a chance é de 4 a 10 vezes maior numa pessoa grau 1 do que numa pessoa neurotípica. Agora, grupe esses fatores citados a outros como regionalidade, baixo nível de instrução dos pais, familiares ou comunidade e qualquer outra coisa que dificulte o acesso de pessoas à saúde básica. No recorte de cor, como pessoas negras no Brasil estão em sua maioria nas classes mais baixas, nas escolaridades menos elitizadas e nas periferias, a população preta no geral sofre com mais essa desigualdade. Democratizar a informação correta sobre a neurodiversidade e lutar por mais acesso ao diagnóstico correto e tratamentos é não só ajudar toda a comunidade neuroatípica em toda a sua diversidade, mas também uma forma de antirracismo. Quer saber um pouco mais sobre neurodiversidade e negritude juntas? Indico os perfis da Luciana Viegas, do arroba Uma Mãe Preta Autista Falando, e do Fábio Souza, o tio Faso, do arroba Se Eu Falar Não Sai Direito. E é isso, não se esquece do like e um lambejo atípico do lobo. E é isso, não se esquece do like e um comentário.